Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Lançado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, um plano voltado para o agronegócio. A meta é desburocratizar os processos e tornar o Brasil mais competitivo no mercado internacional. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalvi fala mais para a gente desse plano. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O que também deve fazer com que o setor se torne ainda mais importante para a economia nacional, que já é considerado como se fosse uma locomotiva do PIB brasileiro. Segundo o IBGE, o agronegócio responde por cerca de 20%, um pouco mais de 20% de tudo o que é produzido no país em termos de bens, serviços e riquezas durante um ano, o que equivale a um faturamento anual de mais de 500 bilhões de reais. Vamos acompanhar agora uma matéria sobre o lançamento do plano. Menos burocracia, mais produtividade. Essa é a meta do Ministério da Agricultura para o agronegócio. Para isso, 69 medidas que vão dinamizar o setor e gerar um bilhão de reais apenas com mais eficiência, uma fração do que representa o agronegócio na economia brasileira, já que são 500 bilhões de reais de faturamento anual. O ministro Blairo Maggi afirma que a meta é fazer com que a participação do Brasil no comércio agrícola mundial cresça de 7% para 10% nos próximos cinco anos. Quando nós conseguimos trazer para a mão da eficiência, é mais renda, é mais emprego, são mais impostos que o governo cobra, enfim, toda a sociedade consegue ganhar. Nessa direção é que o plano agromais está sendo construído, de desentupir, desobstruir aquilo que não serve mais. Entre as medidas de maior impacto estão o fim da reinspeção nos portos e laudos digitais também em espanhol e em inglês. O presidente em exercício, Michel Temer, assinou decreto que aprova novo regulamento para fiscalização de produtos veterinários. O presidente em exercício também disse que a modernização chegou ao agronegócio brasileiro muito cedo, mas que as normas do setor não acompanharam essas mudanças. Para o agronegócio brasileiro, o século XXI chegou muito antes dele começar. Já o arcabouço normativo do ministério precisa entrar no século XXI antes que ele acabe, que é exatamente o que está acontecendo. Estamos nesse momento, portanto, dando um passo importante nessa direção. O presidente afirmou que vai pedir aos outros ministérios que elaborem medidas para desburocratizar todo o setor público. Eu quero que o agromais se consolide como referência para toda a esplanada. Porém, mais uma vez, eu quero convocar os senhores ministros para que nas suas áreas nós possamos desburocratizar a administração, desburocratizando o nosso país. O que o país mais precisa é de eficiência. Tudo o que foi proposto no AgroMais foi elaborado com a participação de representantes do agronegócio, que estão otimistas com as medidas. O centro na participação do agronegócio brasileiro no mercado global nos próximos cinco anos vai gerar mais de 30 bilhões de reais para a economia do país. Governo e empresários do setor estão otimistas que, com a modernização das leis que regem o agronegócio, esse percentual será atingido. Medidas como essa, sem dúvida nenhuma, ajudarão a alavancar ainda mais o setor produtivo, desburocratizando, tirando talvez uma das maiores pragas que consomem todos nós, que é a burocracia. Esse projeto que se inicia no dia de hoje, somado a todas essas ações, de uma certa forma eles serão extremamente importantes para a competitividade do agronegócio brasileiro, o que com certeza no curto prazo gerará interessantes divisas. São 13 mil leis que regem o Ministério da Agricultura. Muitas delas estão desatualizadas. Entre as medidas anunciadas nesta quarta-feira, que fazem parte do Plano Agro Mais, está que altera a temperatura de congelamento da carne suína, de 18 graus negativos para 12 graus abaixo de zero. Outra mudança será nos rótulos dos produtos, que antes seguiam regras do Ministério da Agricultura. Segundo o ministro Blairo Maggi, as empresas devem ter liberdade para criar as embalagens de suas mercadorias. Nós temos que confiar mais nas empresas que fazem. Quem vai penalizar as empresas uma vez errado, uma vez pego numa infração, é o sistema de fiscalização que continuará sendo, mas principalmente o mercado tem que punir aquele que faz as coisas erradas. Todas essas medidas foram elaboradas com a participação do setor produtivo e nos próximos dias, novas regras serão apresentadas pelo governo para renovar o agronegócio. A tônica é, vamos abrir sem perder o controle, vamos abrir sem perder a garantia de que as coisas vão funcionar corretamente. Vamos lembrar um pouco das Olimpíadas? Uma das principais atrações no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos foi a Casa Brasil, que já recebeu mais de 270 mil visitantes. E o espaço continua aberto para a visitação. A Casa Brasil tem entrada gratuita e foi projetada para ser a vitrine do país no período das Olimpíadas e Paralimpíadas. O visitante pode aproveitar 16 espaços de atividades interativas, esportes, exposições culturais e de negócios. Durante os Jogos Olímpicos, o local recebeu mais de 270 mil visitantes e teve aprovação de quase 100% dos frequentadores. A Casa Brasil foi avaliada como ótima por 97% dos entrevistados. 49,19% dos que visitaram outras casas consideraram o espaço brasileiro o melhor. 78% dos visitantes eram do estado do Rio de Janeiro. 20% de outros estados e 2% eram estrangeiros. E ainda dá tempo de visitar. No período entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Casa Brasil funciona das 2 da tarde às 8 da noite. A partir de 7 de setembro, volta a funcionar das 10 da manhã às 8 da noite até o encerramento da Paralimpíada. Uma ótima opção para quem está no Rio de Janeiro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.